Opa, salve, salve, rapaziadinha, mano, mais um vídeozão se iniciando aqui no canal, é, minha tropa, até que enfim postei vídeo novo Se você não me acompanha aí, mano, seja muito bem-vindo, beleza, cara, se você chegou novo no canal, na verdade, né, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal Mas enfim, ó, tô no Free Fire e é o seguinte, mano, demorou um pouquinho de postar vídeo, tropa, fiquei uns 3 dias aí ausente do YouTube Porque, mano, fiquei doente e eu ainda tô, tipo, ainda tô muito mal, só que... Posso deixar de postar, né, porque vocês não podem ficar sem ver meus vídeos, tá ligado? Enfim, eu não posso ficar sem postar vídeo aqui no YouTube, tá ligado? Não posso ficar sem postar vídeo pra vocês Mas enfim, mano, como você viu no título, eu já terminei o sim, rapaziada Vídeos onde hoje eu vou dizer sim pra tudo, pro meu irmãozinho no Free Fire e tropa, eu tô ferrado, mano Ferrado, rapaziada, eu tô muito ferrado, mano, porque é o seguinte, velho Se ele me pedir 100 mil diamante, eu vou ter que dar pra ele Se ele me pedir 10 mil diamante, eu vou ter que dar pra ele Se ele me pedir pra pegar a mestre na continha dela, eu vou ter que, tá ligado? Pegar o mestrinho O que ele me pedir eu vou ter que fazer, porque é dizendo sim pra tudo, minha tropa Então se você já gostou da ideia desse vídeo, mano, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo, então já deixa muito like aí E antes da gente dar continuidade pro vídeo, mano, vou fazer o seguinte Vou mostrar pra você a reação do meu irmãozinho ao pegar a mestre pela primeira vez Sim, tropa, não está a mestre aqui E vou mostrar pra você a reação dele a pegar a mestre pela primeira vez na vida e no Free Fire, beleza? Então acompanha, tamo junto e deixa o like nesse vídeo, mano Você tá na cadeira, ó, fica aí a pelua Você tá ligado que a gente vai ficar tentando pegar a mestre e não deu certo Mas eu tenho uma surpresinha pra você, mano Olha lá como é que a gente... Vai, vai aqui, vai aqui, clica aí, clica aí, clica aí Aqui? Aqui, ó, clica aqui no enranqueado Tá lá, meu parceiro Tá lá, o mestrão tá lá Não acreditei, velho Pra você, parceiro Eu não acredito O mestre Não conseguiu o mestre Aê, moleque, eu tô lá Não conseguiu o mestre Meu Deus do céu Tá lá o mestrão aí, mano, o mestrão pra você, demorou? Mestrezada Mestrão pra você aí, ó, na sua contovos que aí, ó Aí, ó Aí, meu parceiro, ó, mestrão aí, clica Pote, pote aí é nó Obrigado, mano É isso, mano É isso, velho Caraca, aí sim, hein Minha tropa, minha tropa é o seguinte, rapaziada Vocês viram aí, pauta a gente em seu vídeo novo E, mano, eu tenho um convidado muito especial pro vídeo, mano Pode entrar com vocês O cara que mais vendeu pamonha no universo da galáxia do universo do mundo Cleitão da pamonha Entre, cara Oxi, que que é isso, doido? Que que é aberração é essa, velho? Que bicho feio da freula, doido O cara parece um surangotango Tu só fala comigo Risquinho? Mostra pra rapaziada, então o risquinho vai lá Ah, não, tropa O Cleitinho tá de risquinho O risquinho dele já tá sumindo Mano, nem tá na régua, igual eu É por isso que eu tô usando o boné, tá ligado, velho Não, mas eu tenho uma desculpa Eu tava doente, tô na verdade, né Então eu não tô saindo de casa, mano É isso aí Mas tô nem pra você não, rapaz Você é um boteco E eu vou provar de novo no vídeo de hoje Sabe por quê, tropa? Porque já de início de vídeo Eu tenho um desafio hardcore pra você Eu quero ver quantas kills você é capaz de fazer no modo gladiadores Mano, só com o cara que é emulador Os cara que pá, dá a capa gelo agachando Mas é o seguinte, mano, ó Se você fizer duas kills Duas kills Eu vou te dar uma surpresa A rapaziada do vídeo já sabe Você não sabe Mas se você fazer duas kills aqui Nos 2x2 Eu vou dar pra você uma surpresa aí Que a galera Mano, a galera achou da hora, velho Ai Eu quero ver se você vai conseguir ou não vai, mano É o seguinte, mano Eu faço só te falar uma coisa O que você quer falar? Você tem a doença do sol Por quê, cara? Porque olha isso, cara Tu tá feio demais, cara Tu tá com muito de espinha Cara, isso aqui é a idade, tá ligado? Quando a gente chega numa certa idade aí A gente fica com isso aqui, entendeu, cara? Não é porque tá comendo muito chocolate Cara, se prepara que vai chegar Vai chegar tua vez ainda Você vai estar com muito de espinha Você vai ver e eu vou tirar foto E eu vou zoar de você Olha aqui, então Eu tenho a doença do marido É, beleza Não, não, beleza Deixa ele me humilhar Deixa ele, galera Ô, tropinha Vambora, vambora Mano, eu tô jogando no ultra aqui O Free Fire, velho Comenta aí Você joga no ultra ou no suave, tropa? Por quê, mano? Ai, mano Porque no ultra não dá Vai, Cleitinho Mano, se o Cleitinho fazer duas kills Ih Ô, tropa Se o Cleitinho fazer duas kills O Cleitinho vai ganhar surpresa, hein, mano E como eu tava dizendo, tropa Eu só tô jogando no suave, mano Comentei rapidão Vai nos comentários Rapidão E comentei Você joga no suave ou no ultra, velho Porque, mano Eu não consigo mais jogar no ultra não, vai Free Fire, mano Na moral Tô jogando aqui, tropa Tá 90 FPS Mas tá daquele jeito os FPS, rapaziada Já dei capa no marcado Tá, tem outro ali Eu vou pegar outro Vou deixar o Cleitinho fazer kill não, mano Ah, mentira, velho Não deu capa, velho Tá, matei um aqui Beleza Mano, amassei Amassei um aqui, tropa Amassei um aqui Vou coisar outro aqui Toma isso, Boteco Toma isso, Boteco Vou desfriar o gelinho dele Vou desfriar o gelinho dele Não é não, minha tropa Ah, não Ah, ele morreu Ele se matou Que cara, bote, tropa Ele não quis a kill pra gente A gente vai ficar sem a surpresa, rapaziada A gente vai ficar sem a... Ai, parou Parou, mano Tô doente, cara Você tá me batendo Ah, meu Deus, tropa Os caras compraram Mag 7 e Alp, rapaziada Tropa, esses caras É muito Boteco mesmo, mano Ah, não Famíliazinha Ah, mano Olha que os caras com... Ah, não Meu Deus, mano Meu Deus, já começa perdendo, tropa Meu Deus, já começa perdendo, família Relaxa que ela já foi de base Relaxa que ela já foi de base Relaxa que ela já foi de base Ela já foi de base E o pai vai amassar o outro aqui, tropa O que você quer falar? Fala E o outro também tomou três capas Ai, tem que respeitar o Manutraja da sensibilidade E peraí, peraí O Cleitinho tá só com... Quantas kills? Quantas kills? Zero kill, mano Meu Deus, Cleitinho Ah, Cleitinho vai ficar sem a surpresa, cara Você vai ficar sem a surpresa, Cleitinho O cara tá ruxando, o cara tá ruxando, o cara tá ruxando Ele acha que ele é bom Relaxa, deixa... Meu Deus, mano Mano, busca a cover, mano Busca a cover, mano Meu Deus Que mentira, eu tava de trás da caixa Garena, sua boteca Eu tava de trás da caixa, velho Tá com zero kill, Cleitinho Vai, mano Você tem que amassar, cara Você não tá fazendo nada, mano Você tem que amassar Olha o cara em cima já Com você Meu Deus, o cara vai dar só peito, tropa Os caras tá dando só peito, rapaziada Ah, não, tropa Aí ferrou, rapaziada Aí ferrou, tropa Já tomou Rapaziada, vou botar só peito nesse aqui também, tropa Ah, tem que respeitar o homem, né, minha tropa Tem que respeitar meus pitbull Meus pitbullzinhos de raça Ah, uau Tá ligado que é só capa, é só sensibilidade Cleitinho, tá chorando por quê? Vem cá, me dê um abraço Se você está chorando Ele está chorando Ai O que você viu, o que você viu? Eu não vou mandar bandeirão não Tá ligado, minha tropa Naqueles piques do pitbull de raça Ai, o cara aqui, o cara aqui Ai Boa, Cleitinho matou um, rapaziada O Cleitinho matou um, mano Ele vai aparecer aqui desse lado, tropa Toma Me respeite, rapaz O que, o que, o que, o que, o que, rapaz Você viu que foi só capa na sensibilidade, né, minha tropa É, meus pitbullzinhos Mano, o Cleitinho está com uma kill Se ele fazer mais uma Cleitinho, você vai ganhar a surpresa, o prêmio Cleitinho, não é nada para você uma kill, mano Eu confio em você, mano Eu confio em você, mano Ah, que cara, boteco, mano Me deu só peito Ah, Cleitinho, ah não Dei capa nele Dei outra capa nele Tá um tiro Boa, Cleitinho, você conseguiu Você conseguiu Mata o outro, mata o outro, mata o outro, Cleitinho Boa Eu ganhei, eu ganhei o desafio Cleitinho amassou, tropa Eu ganhei o desafio O Cleitinho amassou, velho Cleitinho, Cleitinho Então, mano, vamos para a surpresa, rapaziada Vamos para a surpresa, mano Tá na hora de falar Ó, eu caí na partida aqui com o Cleitinho, mano Só para a gente estar revelando para ele o que vai acontecer Cleitinho, basicamente Passa a caô, passa a caô para mim Passou a caô? Boa Basicamente, Cleitinho Sabe o que vai acontecer hoje, Cleitinho? Hoje, olha aqui, cara, olha aqui Hoje eu vou dizer sim Para tudo que você pedir no Free Fire Qualquer coisa que você pedir Mas calma aí, velho Por favor, não me peça 100 mil diamantes 50 mil diamantes Por favor, tenha piedade de mim, tá, cara? Tenha de piedade, por favor, mano Mano, por favor, Cleitinho Rapaziada, eu tô ferrado Porque, mano, se o Cleitinho falar Eu quero 100 mil diamantes Eu vou ter que dar Se ele falar Eu quero que você pegue a mestre Eu vou ter que pegar a mestre Mano, o que ele pedir Eu vou ter que fazer aqui nesse vídeo, mano Eu tô muito ferrado, rapaziada Eu tô muito ferrado, mano Eu acho que esse aqui foi o pior vídeo Que eu já gravei Porque, tipo assim, rapaziada Eu tô ferrado, mano Literalmente, Cleitinho Ô, Cleitinho Você agora vai ficar comemorando aí, né? Seu boteco Ah, beleza É assim, né? É bom, né? É bom, né? É bom, né? Ah, coquinho dele lá, rapaziada Deitei um, deitei um Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais Deitei outro Deitei dois Mano, meu Deus, véi Caraca O que, o que, o que, rapaz? Eu posso pedir O que você quiser, velho, velho Mano, tu pode pedir o que você quiser Realmente, cara Mas, né? Eu acho que a pessoa tem que ter Piedade da outra Vocês não acham, não, rapaziada? Ih, já morreu Ó, só que você esqueceu Que eu fiz um negócio Se você morresse Você não ia ganhar mais Então já era Tu não vai ganhar mais Não, não, não Não vai ganhar mais Porque tu morreu Tu morreu Tu morreu, não vai ganhar mais É sim Isso aí foi o combinado Isso aí foi o combinado Não vale mais Já era Eu falei com a galera do vídeo Já era, já era, já era Você não falou Eu falei com a rapaziada do vídeo Já era, já era Comigo, comigo? Com você não Mas com a rapaziada do vídeo Eu falei, tá ligado? Não falou, não falou Ah, mentira Ah, mentira, tropa Eu dei capa no cara, mano Pra começar O que você quer, cara? Eu já quero 60 dimas Meu 20 conto, rapaziada Mano 60 dimas Mano, beleza, velho É o seguinte, então, rapaziada Eu vou aqui no Rei dos Coins Mano, ó Eu vou acessar aqui no Rei dos Coins Beleza o site Mano, pra quem quer recarregar diamante aí Link na descrição, beleza? Mano, Rei dos Coins Diamante cai rapidão É seguro É fácil de criar a conta no site Pra poder estar cadastrando lá Pra poder estar comprando diamante E fora isso Você vai estar ajudando o traja Tá ligado, mano? E o Rei dos Coins é bravo demais Então vamos vir aqui, ó O Rei dos Coins Clentinho, você falou, mano O que você... Véi Você já começou a gastar no diamante, cara? É, cara Meu pai amado, cara Eu amo diamante Olha, olha, Clentinho Olha, Clentinho Olha, olha Olha, rapaziada Acabei de pagar aqui Os 600 diamantes que ele pediu Tá lá na conta aí já Mano, pera Primeiramente Vamos coletar aqui Posso coletar pra você? Que você não vai saber, mano Clentinho não manja, tropa Vamos coletar esses negócios aqui, ó Que tem esses bagulho de recarga e pá Mano, pode coletar aí, vai, mano Coleta aí, esse negócio Isso daqui Coleta aí, vai, mano Coleta Aí, ó Ai, Caliquinho Sempre foi o que você ganhou, mano Foi o que você ganhou, doido Não, pera aí Já faz assim, ó Rapaziadinha, mano Eu tô ferrado nesse vídeo, tá ligado? Então como eu já tô ferrado mesmo Né, mano Fazer o quê, né, tropa? É assim mesmo a vida, né, cara? Vamos, vamos baixar Vamos ver esse gelo aqui, mano Mano Baixa logo, Free Fire Baixa, baixa Baixa, baixa Aí, mano Caraca, esse gelo é Mano, da hora, velho Da hora Mas tá bom, mano O que você vai querer aí, vai O que você vai querer aí, mano? Mano, eu vou querer o cinete O que você vai querer aí, mano? Eu vou querer... Hum... Esse daqui, ó Você quer esse evento aí, mano? Esse evento Meu Deus Certeza, amor Isso aí vai roubar um dinheiro da peste do... Ah, que o quê? Meu Deus do céu Cletinho, isso aí você tem direito a escolher duas coisas Não, peraí, peraí Você escolhe três coisas Aí vai ter o desconto Por exemplo, você vai escolher esse, esse, esse Aí você vai ter o desconto, entendeu? Aí você escolhe aí qual que você quer Ó, tem essa skin Lá embaixo, doido Lá embaixo, filho de Jesus Aí, aí, meu parceiro Meu pai Já foi já... Sempre poucos diamantes, né, troca? Sempre poucos É, você gosta, né? Você gosta, né? É, ligado Ai, rapaziada Rapaziada, eu vou ver a skin Cadê? Não, ela tá em outro, doido Ela tá lá embaixo Não tá aí, não, meu filho Ali, minha criatura divina Cadê, cara? Ai, lá embaixo Ser humano gengue Não tô vendo, não Nossa, tropa Esse moleque Tá vendo? O cara faz o dia do sim Não vai ter mais dia do sim Sai, você não vai ter mais dia do sim, ó Não, 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 não O cara quer o dia do sim Mas o cara nem sabe, rapaziada Meu, não é, não, velho Ah, tem aqui Como é que você quer o dia do sim Você é mó boteca, hein? Pô, ela é topzinha Mano, monta isso com brava Vai, esse daí Tá, mano, angelical, velho Angelical Aqui, ó Ai, inimiga da... Ai, inimiga da moda Ai Chama o escadão da moda pro Cleitinho Agora, bora, bora Chama o escadão da moda Peraí, chama O que que é isso aqui? Você vai tentar pegar mais coisa, Cleitinho Deixa eu ver O que que eu fui inventar de fazer esse vídeo, galera? Ai, meu, meu Agora eu vou tentar pegar esse O que, o que, o que, velho Mano, olha isso Tá, ó, mas você tá ligado que isso aí é meio... Ó, calma Não, não, pera, pera, pera Não roda nada, não Calma, não seja foito Beleza, dia do sim Beleza, mas é o seguinte Esses eventos, galera Eles são muito... Tipo assim, é difícil você pegar as skins Você gastar bastante diamante, tá ligado? Então, Cleitinho Você pensa bem Se você vai conseguir ou não Se eu fosse você Eu girava aqui no de 10 Que tá com desconto A primeira rodada E depois você gira no outro, mano Então vai, faz o teste aí Pra ver se vai dar bom Vai Faz o teste Vamos ver se ele vai ganhar alguma coisa Tu ganhou uma mochila Vai pra lá Vem pro lado Vem pro lado Que tem mais coisa Olha lá Você ganhou a mochila E só a caixa de arma Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, moleque Ih, velho Mildima Mildima, cara Mildima Ó, eu recomendo você tirar os itens raros Porque se tira os itens raros, rapaziada Tem mais chance de pegar o principal item Caraca, velho Imagina, mano Olha Caraca, velho Você que sabe Você quer tentar pegar, então? Aham Então, beleza, mano Vamos tirar esses dois itens, rapaziada Tá, tiramos Tá, mano Agora é seu Agora você gira aí Agora Vai cair no seu dinheiro, mano Tu não vai ganhar, mano Eu duvido, mano Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido que você não vai ganhar Tá, velho? Eu falei que você não vai ganhar Agora, ó Tava de novo Vai cair na caixa Ah, meu Mano, é roubado isso aqui Eu falo pra tu, mano Vê, o que que eu ganhei? Que meu pet, velho Ó, maneirinha, rapaziada Mano, tu não vai ganhar De novo, mano De novo, caixa Tu não vai ganhar, mano Só vai na minha calma Já tá, rapaziada Por 100 diamantes E nada de você ganhar Você que sabe Vai, gira mais É isso, cara É muito diamante Já era, mano Já era Vai cair na caixa Tô falando pra você Se quiser, ó É seu último giro Então vai Último Último Meu Deus Eu falo, mano Velho Tem que confiar em mim, mano Esses eventos Eles são Tá ligado? Pra você pegar na última, mano Pera aí Não faz isso Não, não, não Não faz isso, não Não gasta meus tickets de incubador Não, mano O vídeo é meu Você vai falar assim Então tá Pode gastar meus tickets de incubador Que cara, boteco, rapaziada Meus pitbulls Que cara, boteco, mano Tu não vai ganhar de novo Não vai ganhar nada Não vai ganhar Não vai ganhar nada Pelo menos é seu Não vai... Acho que é verdade, né, minha tropa Rapaziada, agora eu vou gastar isso daqui de arma, cara O cara tá gastando tudo da conta, rapaziada Mas beleza, né Eu tenho que falar sim Então é sim, né, minha tropa Você tem que falar sim Ai, meu parceiro Se eu tenho que falar sim É porque é sim, né, mano Eu quero... Não, eu quero ver, rapaziada Não, eu peguei duas repetidas Vamos, as coisas acabarem Qual que vai ser os pedidos dele? Eu quero só ver Quero só ver os pedidos dele, rapaziada Eu sei qual que vai ser o próximo pedido Não sabe, não sabe Mano, caixa que eu coleciono há um ano Dois anos já que eu coleciono essas caixas, velho Caixa que eu guardo pra quando eu ficar rara Você vai falar? Tá bom sim, galera Vai sim, sim Pode usar as caixas, mano Eu vou começar por essa daqui Pode abrir as caixas tudo, mano Que nem tem necessidade de abrir Mas pode abrir, vai Aqui, ó Vou abrir essa daqui Meu Deus do céu, mano Rapaziada Agora eu vou tentar aqui, ó Pegar Vou abrir três caixas de vez Mano, o cara tá abrindo as armas tudo, velho Eu vou abrir tudo aqui Não tô nem aí, vô Mano, mas não pode, mano Ganhei, ganhei Não pode, mano Você não pode abrir tudo, não, mano Ai, meu Deus Você não pode abrir tudo Deixa que é menos uma pra guardar Pra ficar bonito, velho Não, não vou Pelo menos uma Por causa de cabulito, velho Eu não vou, não Não, não vou Mano, uma por causa Essa eu já tenho, mano Pra que você vai pegar isso Eu já tenho, mano Eu vou pegar porque eu quero Eu já tenho, velho Guarda, por favor O vídeo é meu, meu parceiro Mano, esse eu também já tenho, mano Guarda as caixas Pra ficar bonito, mano Não, não vou, não vou Não vou, não vou Mano, só pra ficar bonitinho, mano No vídeo Esse eu também tenho, mano Eu já tenho isso daí, velho Eu já tenho, cara Cara, não pega isso Eu vou abrir tudo Fica cá Não, não Mano, o Cleitinho tá abrindo tudo, rapaziada Todos os itens Todas as caixas que eu já tenho Ele tá abrindo tudo Olha aqui, tá quase Tá quase terminando a metade Cara, as armaduras que eu coleciono, velho Mano, acho que você tava colecionando, velho Eu vou agora abrir tudo de vez, ó Mano, mas isso aí tudo eu coleciono, velho Isso aí tudo eu coleciono Você quer Você quer ver Como você vai fazer isso, mano? Aqui, ó Abri tudo Mano, não faz isso não, velho Ô, mano, agora acabou Só tem fragmento na minha conta agora, rapaziada Agora eu vou pra cá, ó Posso gastar 5 diamantes no evento? Sim, né? Gasta aí, né? O que você quiser, né? Sobrou 80 dimas ainda pro Cleitinho? Troca Valeu Eu falei pra ele não ter... Não, você vai girar de 1 em 1? É melhor você girar de 1 em 1? Eu vou mesmo aqui, velho Ai, meu Deus do céu Não ganhou nada, velho Mano, eu ganhei essa dose aqui Você ganhou só caixa de arma, Cleitinho Meu Deus, velho Meu Deus Já é Acabou seus diamantes Acabou seus diamantes Acabou, velho Acabou seus diamantes Agora sabe como eu pedi O que você quer, mano? Já fala, mano Já fala É bem simples A gente jogar uma ranqueada Só isso, cara Você aceita, cara? Não, peraí Peraí, peraí, peraí Ranqueada, mas eu tô mestre, mano Ranqueada Se eu perder, eu caio, mano Ranqueada Mas eu vou no emulador, né? Tá bom, mantinha no emulador Você vai no mobile Mas você não vai saber fazer nada, mano Eu só vou no emulador, sou relaxado Rapaziada, já tô aqui na ranqueada, mano Rapaziada, eu tô bolado Porque ele quer ir ranqueada E eu tô mestre E ele vai jogar no PC Então, assim, ele vai perder meu mestre, mano Vai perder meu mestre Pra você zoar Por todo mundo Você não fica me trolando de vez em quando? Não Ah, então você tá descontando No que eu te trolo, né? É Ah, mano Você tá descontando No que eu te trolando, né, velho? É Ah, não, beleza Vai ter volta, então, mano Vai ter volta Eu nunca mais gravei esse vídeo com você, Gretinha Rapaziada do céu, mano Já tamo caindo aqui Vamos cair hoje Ai, meu Deus Cara, você ficou O vídeo é seu, mano Aqui, ó O vídeo é teu, cara Você que sabe Só te peço, por favor Não morre de princípio, mano Por favor, velho Mano, se eu vou perder meu mestre, mano Meu mestre, velho Mano, tem muito cara caindo Rapaziada, meu Deus Tá caindo muito cara Tá caindo muito cara aqui, troca Tem muito cara Tem muito cara Tem mais de 100 aqui Culpa sua Culpa sua Culpa sua Culpa sua O que é que você falou, cara? Culpa sua, culpa sua mesmo Não tô nem ouvindo Fala com minha mão Ah, beleza, né? Fala com minha mão Fala com minha mão Que mão que você nem tá com a mão mostrando, seu boteco Aqui, ó Ó, ó Mano, tá bom Quem vai morrer primeiro vai ser você Infelizmente eu vou cair no mestre Mas pelo menos eu não vou perder isso aqui, tá ligado? Eu não vou morrer primeiro que você E o mestre é seu Tá, eu ganho de novo Porque você que é bote Ganha nada Ganha nada Já vai morrer Já caiu Já vai cair minha tropa Clentinho, já vai cair minha tropa Clentinho, já vai cair, mano Tem cara aqui, comigo? Meu Deus, eu aprendi todo o boteco, rapaziada Nossa senhora Verdade Ih, Clentinho vai morrer Ih, Clentinho vai morrer Deitei um Ah, não, Clentinho Você deitou o cara, Clentinho Bora, 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 bora Clentinho, não Bora, gente Ah, matei os dois O cara salvou Eu matei pra pêcer o tio Eu matei o tio Olha aqui, mais cara Ah, Clentinho já morreu Mata, 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 mata Mata, mata, cai, cara Meu Deus, cara Rapaziada do céu Meu irmão tá jogando no mobile E ele não sabe, velho Deitei, não sei Aí, eu não sei Tô amassando, hein Ele não sabe jogar no mobile, velho Mas agora tá aprendendo Eu não sei Tô amassando, Tropa Imagina se eu soubesse, hein, rapaziada Deixa eu me matar aqui Ó, tem cara aí Tá com você Tem cara em cima Tem cara em cima Deixa eu olhar Tropa, era você jogar no mobile, Tropa Mas eu tô amassando, tá E o Clentinho já morreu E ainda tô vivo, família Mano, você pegou Ah, quando o cara é bom O cara é bom é diferente, né, rapaziada Quando o cara é bom Nasceu pra ser bom Ele é bom em tudo que ele faz Né, minha Tropa Caraca, velho Mobile, emulete O pai tem a Eu tenho a sense, né, mano De tudo Ai, o cara aí Olha o cara aí Ai, mata Ai, eu não sei puxar a capa, mano Mano, agora o próximo desafio Não, lá vem você com desafio, mano Lá vem você com desafio Com não sei o quê O próximo desafio é você morrer na granada Ah, mano Mas eu tô jogando uma na moral aqui, velho Tô com muito bom, mano Morre, vai, morre, mano Morre Você tem que morrer, vai, velho Eu não tenho granada Eu não tenho granada Não pode Então vai no gás Então eu te drogo Você não tem granada Isso aí não é granada Isso aí não é granada Isso aí não é granada Vai morrer pro gás, sim Não, Clentinho Por favor, nunca Vai morrer pro gás Ô, mano, mas eu não tô velho, né, mano Eu tô jogando uma na humilde, mano Você vai, ou você vai, ou não vai Mano, nossa, velho Caraca, mano Ô, velho Na moral, velho Você tá sendo mó desumilde Nesse vídeo, velho Larga a arma Não, tá bom, mano Tá bom, tá bom Aqui, ó Pega aí meu loot também aí, mano Nossa, velho Que chato, mano Beleza, beleza Não tem problema não Tá bom Vai ter volta, mano Olha lá Fui lançado Fui lançado, rapaziada Vou pro todo lugar aqui Tchau, meu pastor Ele vai matar o cara, mano Nossa, morreu 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 igual o bot, mano Morreu igual o bot Morreu igual o bot Eu conservo como a roda Morreu igual o bot Morreu igual o bot Isso se encerra o vídeo Ai, ufa, mano Ufa Eu quero parte 2 Ai, meu Deus Tá bom, galera Vou preparar meu bolso Vou me preparar pra parte 2 aí, mano Então deixa o like E a gente tá burrido Com tudo, rapaziada Essa vez eu vou E aí, eu vou me preparar meu bolso E aí, eu vou me preparar meu bolso